Deixa eu ir para Lages, na Serra Catarinense, agora. É aquilo que eu venho falando, não é hora de discutir, é hora de seguir a orientação. E a orientação é mais que uma orientação, uma determinação, que é de quarentena. Ana Carolina de Lima, conta para a gente aí como é que está na Serra Catarinense, como é que está o movimento por aí, a quarentena está sendo seguida, hein, Ana? Bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Olha só, a quarentena não está sendo muito seguida por aqui, não, mas logo mais eu falo sobre esse assunto com vocês. Vamos aproveitar para falar, para atualizar os casos aqui na região serrana. A situação está mais tranquila comparado à semana passada. Por enquanto, aqui em Lages, são somente quatro casos suspeitos. Apenas quatro pessoas estão sendo investigadas por coronavírus e mantém-se apenas um caso confirmado em toda a região, que é aqui em Lages. Porém, a situação está tranquila, mas não é o momento de descuidar, assim como o Fernando está falando ao vivo ali no SBT Meio Dia. A gente vê que muitas pessoas estão achando que por essa situação está um pouquinho melhor, já pode sair, já pode conversar, pode até estar tocando, está se aglomerando um pouco mais, que é o que a gente tem visto aqui no centro da cidade. Infelizmente, muitas pessoas ainda não estão tendo essa consciência. Voltamos aí contigo, Fernando. ...de Lima. Conta para mim como é que estão os bancos aí, Ana, porque hoje o governo liberou. Liberou como deve fazer com outros serviços aí nas próximas semanas, também liberar gradativamente. Movimento nos bancos, nas casas lotéricas aí na serra? Sim, Fernando. Aqui está bem movimentado, principalmente os bancos. Teve um banco aqui no centro da cidade que ele já teve que parar com o funcionamento por falta de insumos, por falta de EPIs. Então, ele já precisou fechar logo no início da manhã, após a abertura, porque os funcionários, os colaboradores não tinham equipamentos de segurança para trabalhar. Então, agora, em frente a uma lotérica aqui da cidade, uma lotérica bem no calçadão, no centro da cidade, que costuma ser uma das mais movimentadas por aqui. A gente pode ver que a movimentação não está muito grande, tem gente, mas tem poucas pessoas. Também está sendo seguida o distanciamento, né, que a Organização Mundial de Saúde pede, que é cerca de um metro, um metro e meio de distância de cada pessoa. As pessoas estão vindo com calma, pagando as contas, mas estão saindo de casa. Outra coisa que a gente pode observar aqui também é que o calçadão Túlio de Fiusa, ele está em reforma, bem no centro da cidade. E as obras já voltaram a todo vapor. Os colaboradores estão trabalhando, estão já arrumando, tudo para continuar essa reforma aqui no centro da cidade. Devagarinho, a cidade está voltando ao normal, mas o que realmente preocupa é a quantidade de pessoas no centro da cidade. Vocês podem ver que atrás de mim passou gente o tempo todo, não parou, a movimentação está muito forte. Inclusive, para estacionar hoje aqui no centro da cidade, foi bem difícil. Fica aquela pergunta, né? Indo para onde? Fazendo o que aqui no centro da cidade? Muita gente por aqui está preocupando, viu, Fernando? Pois é, estou vendo uma grande movimentação aí em Lages, na Serra Catarinense. Tem gente na rua mesmo. Obrigado, Ana, pelas suas informações. Gente, a quarentena vai passar, vai passar. A gente já está percebendo isso, certo? Já seriam liberados alguns serviços essa semana. Provavelmente não vai demorar mais duas semanas para que os serviços sejam retomados de forma gradativa em Santa Catarina, atendendo a esta reivindicação. Mas agora, os prefeitos e o governador tomaram essa decisão. Foi uma decisão conjunta. O governador ouviu os prefeitos também. E vale lembrar que não é algo exclusivo do Brasil. O mundo inteiro está assim. Pelo menos um terço da população mundial vive neste momento algum tipo de isolamento. Isso demonstra a gravidade dessa situação. Legenda Adriana Zanotto